Vamos mostrar uma história de empreendedorismo que já rendeu muitos prêmios. E tudo começou com uma brincadeira em família, quando duas irmãs curitibanas começaram a produzir trufas para vender entre amigos. Agora elas são conhecidas por produzir um dos melhores chocolates do mundo. É o que a gente vai ver agora aqui na tela. Não tem dieta que dure, nem chocólatra que resista apenas dar uma olhadinha sem provar. A chocolateria existe há 15 anos. Surgiu da parceria da Bibiana com a irmã, durante a produção de trufas de chocolate. Depois de aperfeiçoar, rendeu 16 prêmios de melhor chocolate do Brasil. A Carolina, que é a minha irmã e a nossa chocolateira oficial, pegou uma receita de família, uma receita simples de trufas, começou a fazer. Acabou recebendo muitas encomendas dos amigos. A responsável pelo sucesso foi a mãe. Ela pegou uma receita e fez e melhorou. O que já era bom, ela melhorou mais ainda. Deu tão certo que a família expandiu os negócios. Hoje, no mesmo lugar, os clientes têm a opção de comprar massas e vinhos e para adoçar, um chocolate. Por dia, são derretidos mais de 50 quilos de chocolate para ter uma produção acima de 2 mil bombons. E o segredo desse chocolate de sucesso está nos ingredientes. Nos últimos meses, nós lançamos uma linha de barras muito especial, de barras de chocolate. Todas feitas com cacau brasileiro premiado e cheias de inspiração, de brasilidade. Mas chocolate só depois do jantar, viu? Essa linha de barras muito especial tem que chegar em 1.2 milola a 5 mil bombardas de chocolate mais um bom . Deija-se também vai chegar em 1 mil alimentar e, 2 milA, por favor, e até agora.